Pois na semana passada a Top Car ganhou o prêmio de melhor concessionária Audi e nós vamos ver como está ficando a modernização da concessionária Top Car de Caxias do Sul. Pegue uma carona com a gente! Pois é, uma tradicional pesquisa que é realizada pela Audi do Brasil anualmente com todos os seus concessionários onde são avaliados vários itens que fazem o dia a dia de uma concessionária, desde a venda de veículos até pós-venda, enfim vários setores são avaliados, inclusive com notas de clientes. A Audi Top Car de Porto Alegre foi eleita a melhor concessionária Audi do Brasil e a Audi Top Car de Caxias do Sul acabou subindo ao pódio com o terceiro lugar. E nós fomos até a cidade de Caxias do Sul para conhecer a casa Audi Top Car que está passando por um processo de modernização. modernização. Então esse processo já vem há algum tempo, inclusive as novas instalações físicas da loja já estão em fase final de complementos e claro, todo o contexto de oficina, de atendimento para cliente, inclusive instalação de eletropostos para os donos de carros elétricos abastecer, são uma série de fatores. Por isso a gente foi até Caxias do Sul para entender melhor esta premiação ganha pela Top Car Audi de Caxias do Sul. E a gente falou com a Ariana Brunetto, que é a gerente de vendas da Audi Top Car. Vamos bater um papo aí com a Ariana. Hoje tem muitas campanhas ligadas a bônus com relação ao usado que o cliente está usando na troca, tem taxa zero, enfim, várias modalidades onde a gente pode encaixar a compra do nosso cliente, como uma compra no corporativo, como uma compra via produtor rural, uma linha que a Audi tem produtor rural, poucas marcas premium tem essa modalidade também. Então nós temos várias modalidades para atender o nosso cliente com relação à aquisição, com relação a uma negociação diferenciada. Você falou no produtor, o homem do campo, tem também CNPJ? Alguma condição assim? Corporativo. Nós temos algumas regras com o CNPJ, algumas regras de condição frotista, um pouquinho mais ligado ao frotista. Mas sim, nós temos também esta opção, esta modalidade de compra. E claro, financiamento aí tem... Sim, taxa zero, 0.69, são várias modalidades para encaixar de acordo com a necessidade do nosso cliente. Boa, boa. Maravilha, Ariana. Obrigado, parabéns. Eu que agradeço. Sucesso aqui. Quando vai ficar 100% já a loja prontinha? Primeiro semestre. Nós acreditamos que entre maio e junho a gente está com a loja prontinha para receber o nosso cliente. Prontinha, mas que na verdade já estão todo mundo vindo aqui, eu vejo, né cliente? Com certeza, é. Nós já chegamos invadindo aqui a loja de você. Mas que está muito bacana mesmo. Parabéns, parabéns. Fica a dica, meus campeões. Região da Serra Garrocha, Caxias do Sul. Como é que é o endereço mesmo aqui? Esqueci de endereço. Aqui é Avenida Rubem Bento Alves, 8065. Perimetral, a entrada e saída de Caxias. Bem fácil, próximo ao shopping em Guatemi. Boa. E aí, aquele passeio bacana pela Serra Garrocha, enfim, curtindo. E também conhecendo as novas tecnologias de abastecimento de carros elétricos. Vale a pena.